Olá aquarianos, aquarianas de todo o Brasil, de todo o mundo, sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos ver quais são as energias para o amor, para essa semana, para os queridos aquarianos. A estrela, hum, que delícia! Gostaria de agradecer imensamente a todos os inscritos do canal, sejam todos sempre muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família em volta, dessa família em alta, tá certo? Gostaria de indicar também o canal Cantinho da Mãe Carla, do grupo Semeando Estrelas. Se você não conhece a Mãe Carla, corre lá para conhecer, tá? Ela traz tiragens maravilhosas também, para que todos vocês consigam aí buscar a resposta que vocês tanto procuram. Então vamos ver quais são as energias para o amor, para os aquarianos, aquarianas. Quais são as energias para o amor, para o signo de aquário? Hum! Quais são as mensagens dos guias e mentores para o signo de aquário, para essa semana? Os amantes duas vezes, uau! É um ano de grandes conexões, né? Para muita gente, para quase todo mundo, eu acho. Eu acho que todo mundo começa a perceber as relações como as grandes conexões que a vida nos traz, né? Para o autoconhecimento, para o crescimento, para o desenvolvimento de todas as partes envolvidas. Vamos lá, aqua, vamos ver quais são as energias. Nós temos aqui a estrela, 3 de copas, os amantes, cavaleiro de paus, 5 de paus, 8 de ouros, rainha de paus. Ideias de paus. Qual que é a energia geral aqui? A energia geral é uma energia de cura, de renascimento, tá certo? É como se você estivesse deixando para trás um velho aqua e resgatando aí o real aqua, né? Trazendo a tona a sua melhor versão, trazendo um renascimento de si mesmo, se sentindo muito mais conectado, muito mais confiante, muito mais pronto, pronta para se entregar ao amor de fato. E isso é uma energia muito bonita, né? Nós temos a estrela duas vezes, nós temos a estrela duas vezes e nós temos os amantes duas vezes. Que me fala de uma grande cura a respeito da conexão consigo próprio, trazendo o renascimento dos aquarianos. Isso está muito bonito aqui, tá? Resgatando o seu poder, trazendo o seu equilíbrio, fazendo com que você se torne aí uma pessoa muito mais confiante em si. Tá certo? Parabéns aquarianos, está muito bonita essa energia. Para quem está solteiro, solteira, né? O que eu percebo aqui? Vocês vêm passando aí momentos de conflitos, vocês vinham passando momentos de conflitos internos a respeito de si, né? Se questionando, fazendo um trabalho interno para tentar resgatar, entender mais ou menos como que é o funcionamento de vocês e como que vocês conseguem aplicar isso de maneira prática na vida, porque aquariano é muito prático, né? Vamos que vamos resolver as questões. E isso é muito bom, por quê? Porque vocês finalizam essa semana essa questão desse ciclo. Deixando para trás aí tudo aquilo que vocês estavam carregando de maneira desnecessária. Trazendo de fato a cura, né? E isso é muito bacana. O que eu percebo aqui? Existe, a semana já começa aí com um movimento de alegria, de satisfação, de celebração, tá certo? Pode ser que em algum encontro, em alguma celebração, em algum evento, vocês venham a conhecer aí alguém, tá certo? Alguém que vem trazer aí uma proposta, né? De vivenciar momentos com vocês. E pode ser que isso cause algum tipo de conflito. Por quê? Porque essa pessoa, pode ser que essa pessoa seja mais nova, né? Mais novo que, essa pessoa seja mais nova que vocês. E isso faça com que vocês criem uma certa desconfiança. Criem uma certa, uma certa resistência a essa, a essa vivência, tá certo? E aqui me fala o seguinte, conflitos são desnecessários. Por quê? Né? Se liberte dessa questão de idade. Abra sua mente pra perceber que as paixões podem ser experimentadas, né? De maneira genuína, independente da idade. Porque tem gente que é nova, mas é madura. Tem gente que é nova de idade e madura emocionalmente. E tem gente que é mais velho de idade e imaturo, né? Imatura emocionalmente. Porém, essa pessoa, ela vem, ela vem se mostrando muito, muito casual, né? Querendo algo casual e pode ser que isso não te agrade muito. Por quê? Porque você é uma pessoa que anda meio focada, focada aí no seu trabalho de desenvolvimento pessoal. Isso é muito bom. Mas é uma conexão muito forte que vem te trazer um aprendizado a respeito de alguma coisa. Então é importante que você preste atenção, né? O que é prestar atenção? Por muitas vezes você está na expectativa de uma união estável, né? Mas vem, o universo te apresenta algo que é um pouco diferente do que você idealiza. Mas esse algo pode vir te trazer algum aprendizado. Então é importante você estar prevenido, prevenida. Pra não se jogar de cabeça na questão. Pra conseguir vivenciar uma paixão a fim de colher os momentos que essa paixão pode vir a te trazer. E quem sabe futuramente essa paixão pode vir a amadurecer e te trazer aí a concretização daquilo que você idealiza. Tá certo? Mas é importante que você perceba a resistência inicial e aprenda a usar a sua inteligência pra que você consiga fluir nessa relação. Dançar conforme a música, entende? Porque é uma relação profunda. É uma relação que vem te trazer grande aprendizado. Então vale a pena. Tá certo? Pra quem está num relacionamento... Pra quem está num relacionamento, eu vejo aqui alguns conflitos, né? Com relação a finanças e com relação a amizades, né? Pode ser que exista aí uma necessidade de equilibrar essas questões, né? Pode ser que esteja havendo conflitos por conta de finanças e de amizades. Pode ser que as amizades estejam interferindo demais na sua relação aí, trazendo certo conflito. Então é importante você aprender a dominar essa questão, tá certo? E deixar pra trás a necessidade de dar ouvido às pessoas. Isso é muito importante. O que eu percebo aqui? Existe uma pessoa próxima a vocês, né? Próxima ao casal. Que existe uma pessoa aí que ela está com a intenção de... Ela está interessada em você ou no seu parceiro, na sua parceira, né? E essa pessoa é próxima. Essa pessoa, ela está próxima, ela é do convívio de vocês e ela vem causando conflitos na relação aí. Então é importante que você perceba isso e não se deixe levar pelas amizades, tá certo? Para outras pessoas, pode ser que você venha a... Pode ser que você esteja passando aí por um triângulo, né? E venha a realizar isso de fato logo no início dessa semana. Fazendo com que você se questione a respeito desse relacionamento. Percebendo, né? Se está valendo a pena de fato continuar ou não com essa relação. Mas é uma circunstância que promove uma grande transformação nessa relação. Tá certo? É importante que vocês aprendam a sentar e conversar. Colocar os pingos nos is, né? Expressar os sentimentos de forma genuína. Para que vocês consigam trabalhar a relação e perceber quais são os aspectos. Se ainda existe fundamento ou não de continuar nessa relação. Mas o que eu percebo aqui, a energia é muito forte. É para quem está num triângulo amoroso, né? Para quem está nessa questão aí de se ver no triângulo amoroso, né? É uma situação que já vem de algum tempo. E você agora encontra, realiza isso. Ou você já sabe. E essa semana você traz uma solução para essa questão interna. Uma solução interna, né? Fazendo com que você ou perdoe de fato e traga cura para a relação. Ou que você se cure de fato e deixe a relação. E finalize o ciclo com essa pessoa. Tá? Para algumas pessoas é uma finalização de ciclo por conta de perceber que você já amadureceu. Já aprendeu tudo o que tinha que aprender nessa relação. E esse processo de estar num triângulo amoroso, né? De se perceber num triângulo amoroso fez com que você resgatasse o seu poder pessoal. E trouxesse à tona quem você é de verdade. E percebesse que você não tem necessidade. Que já não faz mais sentido essa relação para você. Apesar da conexão. E para outras pessoas é o contrário. Vocês já estavam sabendo da questão do triângulo. E essa semana, muito provavelmente, vocês trazem a cura para a relação. Por quê? Porque vocês entram num consenso. Chegam num acordo. Conseguem conversar de coração para coração. E perceber que a conexão vale a pena. Que a conexão, que toda essa história serviu para que vocês resgatassem o amor, né? Trouxessem um renascimento para os dois. A cura para a relação. Para que vocês comecem um novo início, muito mais equilibrado. E isso é muito bacana. Tá certo, Aqua? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso faz muito importante. Eu fico toda feliz de receber aí uma retribuição de carinhos de todos vocês. Beijo no coração. Ótima semana. E até a próxima.